Vem pra dançar, vem, vem, vem me deixa louca Olha pra minha mulher Vem pra dançar, vem, vem, vem me deixa louca Vem pra dançar, se divertir, vou te dizer A noite é bombada e tá por lazer Quer balançar, vem pra curtir e ver qual é Tudo nosso, só feche quem não é, mete o pé Refune, me enlouquece e sempre aparece Cabelos soltos ao vento, eu sei que ela merece Tudo de melhor que eu posso dar Só tem padrão, o que tu quer vai se realizar Vem pra dançar, se divertir, vou te dizer A noite é bombada e tá por lazer Quer balançar, vem pra curtir e ver qual é Tudo nosso, só feche quem não é, mete o pé Aí vou lá, vem me deixa louca Me conquiste e dá desejo de beijar na boca Fico louco e não aguento, não paro de sonhar Se é um sonho, realize e vem me dominar Vem pra dançar Vem, 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 vem me deixa louca Olha pra minha mulher Vem pra dançar Vem, 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 vem me deixa louca Vem pra dançar Vem, vem se divertir, vou te dizer A noite é bombada e tá por lazer Quer balançar, vem pra curtir e ver qual é Tudo nosso, só feche quem não é, mete o pé Refune, me enlouquece e sempre aparece Cabelos soltos ao vento, eu sei que ela merece Tudo de melhor, que eu posso dar Só tem patrão, o que tu quer vai se realizar Vem pra dançar, se divertir Vou te dizer A noite é bombada e tá puro lazer Quer balançar, vem pra curtir E ver qual é Tudo nosso, só festa e quem não é meto Aí vou lá, vem me deixar louca Me conquiste, dá desejo de beijar na boca Fico louco e não aguento, não paro de sonhar Se é um sonho, realize, vem me dominar Vem pra dançar, se divertir Vou te dizer A noite é bombada e tá puro lazer Quer balançar, vem pra curtir E ver qual é Tudo nosso, só festa e quem não é meto Vem me dominar Vem me dominar Vem me dominar Vem, vem pra dançar